Atualidades, apoio cultural, ultra banda larga, clicknet, colégio Pectros, ensino bilingüe e supermercados Good Bom. Só quem esteve presente aqui no evento para ver de perto como que é a voz desse rapaz. Gente, uma voz forte, metálica, parabéns pelo sucesso. Antes do show, sempre naquele friozinho na barriga, mas depois que você vê a galera ali na frente, aí as coisas vão dar aquela controlada. Mas é muito bom, é uma sensação que não dá para explicar, é top demais. O evento está sensacional, está muito bom, a galera está curtindo, está sensacional. O MC Biladen, um cara que está estourando aí nas redes sociais, viralizou as músicas dele no YouTube. E eu quero saber a quem ele deve esse sucesso e como ele começou na carreira do funk. E aí, primeiramente, o pessoal que está me vendo aí, bom dia, boa tarde, boa noite, tamo junto. Obrigado aí por estar participando do programa de vocês. Mano, comecei cantando na comunidade mesmo, lá de São Paulo, Itaquera, Vila Progresso, nas QMS. E aí eu fui jogando meus vídeos na rede social, no Facebook, no Instagram. E graças a Deus Deus me abençoou aí. Hoje nós está viajando o Brasil, Europa, tudo mais. E continuo fazendo sucesso. E para você aí que tem um sonho, nunca desista. Se for no funk ainda, vai até o final, tá ligado? Começamos no mercado de funk, estamos expandindo para outros segmentos também. Começamos somente em Campinas, hoje estamos em Valinhos, Louveira, Pedreira, Sumaré. Hoje aqui na Expo Águas Sumaré, junto com o Quequel, junto com o MC Bin Laden. Nossa agenda de agosto, temos aí a feijoada com o Dilcinho, lá em Campinas, todos convidados. E prestigia a gente lá nas redes sociais, página do Facebook, BH1 Eventos. E nosso Instagram, arroba BH1 Eventos. E nosso Instagram, arroba BH1 Eventos.